Eu deixo muito tempo até passei sem saber Foi quando o meu país disse que ia Você é a verdadeira, vai caminhar Qual é a hora de passar? Tá somente Quando alguém está perdido Tô cobrando sem fazer Baby, baby Não vai até me esperar Tire isso na cabeça Foi o resto do lugar Na noite de lá Coçada de sombra e água fresca Eu deixo muito tempo até passei sem saber Quando o meu país disse que ia Porém é a hora de você Pra somente Pra somente Pra somente Pra somente Baby, baby Não vai até me chamar Quando alguém está perdido Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vai até me esperar Ou não Tire isso na cabeça Tire isso na cabeça Tire isso na cabeça Tire isso na cabeça Ou não Para somente